É isso aí, como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa, quase sempre É isso aí, os vasos vão pelas ruas Ninguém repara na lua, a vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa a maldade A quem sabe dizer a verdade É isso aí Um bem de drogas e flores Ensina seus filhos Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar